Música Leonardo Medeiros estudou teatro na Universidade de São Paulo e na Associação de Teatro Britânica na Inglaterra. Mas atuar falou mais alto em sua carreira. Léo já fez dezenas de filmes e suas personagens são sempre marcantes e profundas. Lavoura Carca, Budapeste e Cabra Cega são exemplos de alguns de seus trabalhos. A maneira como se entrega aos filmes parece ser o seu grande trunfo na hora de interpretar. Leonardo Medeiros é o nosso entrevistado de hoje, do Sala de Cinema. Leonardo Medeiros, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Sala de Cinema e também aos nossos convidados, a Débora Duboc, atriz, a Diane Miqueve, jornalista, o Fernando Watanabe, redator e o Marcelo Hassel, jornalista. Leonardo, hoje você está presente em grandes filmes, em vários filmes brasileiros. Mas eu queria começar do início. Eu queria falar com você sobre teatro. Você tem uma formação de teatro bastante sólida. Vamos falar disso. Como que foi essa formação? Bom, eu comecei a fazer teatrinho na escola, teatro amador, muito teatro amador, numa época que tinha muito teatro amador, que é uma coisa que não tem mais tanto. As coisas estão meio confusas agora. E aí eu fui me interessando. Acabou que no teatro amador eu topei com um grande diretor, que foi muito importante para mim, que foi o Antônio Mercado, que me ensinou muita coisa e que me fez ficar fascinado com aquele universo. Aí eu parti para a profissionalização. Aí eu fiz teatro profissional antes da escola. Aí entrei na USP para fazer artes cênicas. Lá me decepcionei um pouquinho com o mundo acadêmico. Acabei não terminando. E por que a USP? Por quê? Fazer justamente uma universidade de teatro. Eu queria, naquela época eu queria fazer uma escola. Aí eu tentei a EAD, não passei. Eles não gostaram de mim. Aí eu fui lá para a USP. Eu consegui passar no vestibular, não sei como. Mas eu consegui passar na Fulvest. E estudei lá quatro anos, mas acabei completando créditos de dois anos. E aí fiquei um pouco frustrado com aquele esquema e tal e fui embora. Depois de formado aqui no Brasil, você foi para a USP? Não, eu não me formei aqui. Eu fui para lá no meio do curso da USP. Aí quando eu voltei, eu definitivamente não queria mais estudar. Porque aí eu cheguei lá e vi o que era uma escola de fato. Desde o início do trabalho, participar como criador, discutindo o texto, a capacidade de entender o texto racionalmente, emocionalmente. Tem um instinto aguçado. Tem uma beleza não só física, quanto uma capacidade de ter o tempo todo dramaticidade. Tem uma verdade. Enfim, somando todos esses aspectos, trabalhar com o Léo vicia, porque você tem na mão um veículo para todas as suas ideias. Bem, você se acha um ator versátil? Treinou para isso? Eu acho melhor escutar eles. Eu gosto de pensar que sim. Apesar dos trabalhos que eu fiz, que atingiram um público mais amplo, serem meio parecidos, eu me considero versátil. Eu acho que também, em geral, pelo que eu escuto, as pessoas também acham. E como é possível treinar uma versatilidade, uma carreira como ator, fazendo filmes, fazendo teatro? Eu acho que o fundamento do nosso trabalho, pelo menos para mim, é a observação. A observação pessoal, os olhos voltados para dentro, e a observação dos outros. Porque o nosso trabalho consiste, basicamente, em fazer esses personagens, fazer eles existirem com consistência. Então, eu acho que a vida do ator, ela tem que ser muito rica, e o ator tem que ser muito versátil também, internamente, não pode ter preconceitos, tem que estar aberto a todas as ideias, tem que abraçar todos os personagens. E também a observação do outro, do comportamento alheio. Eu queria saber como foi a sua participação no Alma Corsara, do Hechenbaum. onde você tem um papel representativo ali. Na verdade, não. Na verdade, é uma ponta. Mas, como é o meu primeiro filme, ele está lá no meu currículo. E é um filme que eu tenho muito carinho, porque foi o primeiro, porque o Carlão foi assistir uma peça minha, e gostou, e me chamou para fazer teste. Eu acho que eu tenho uma fala no filme. Mas é um filme que eu tenho muito carinho. Eu conheci a Sara Silveira, que é uma produtora que é uma... A sócia dele, né? Que é uma querida. É uma figura importante no cinema. É um filme que eu tenho muito carinho. Mas ele não acho muito representativo, assim, como o trabalho. Vamos falar do Lavora, Caio. Como que foi o processo de trabalho desse filme, de criação do personagem, tudo? Bom, o Lavora foi um processo muito profundo e inesquecível. A gente, o Luiz Fernando, as pessoas que conhecem ele sabem, do perfeccionismo e da qualidade que ele impõe ao trabalho, sem deixar nunca você dar menos do que simplesmente o melhor que você tem. Então, ele não descansa enquanto ele não tira de você o que você tem de melhor. E a gente ficou num processo de imersão naquele universo do Raduan durante dois meses, ou um pouco mais do que isso, trancafiados numa fazenda, vivendo um esquema, um simulacro de família ali, muito íntimo e sem muitos recursos de comunicação. Não tinha telefone, não tinha rádio, não tinha televisão. Direto? Dois meses direto? Direto. É uma coisa enlouquecedora. E trabalhando... É difícil isso, né, Leonardo? É difícil. Porque você pegar um grupo de pessoas que não se conhecem, não tem muita intimidade, e colocá-las dentro de uma casa, de uma fazenda, é difícil essa convivência. É difícil, mas de certa maneira isso serviu... Porque, claro, que todo mundo enlouqueceu ali, mas isso serviu para criar essa neurose familiar que eu acho que está muito presente no filme. Essas questões, esses ódios escondidos, esses amores em segredo. Eu acho que isso é muito evidente no filme. Essa preparação foi muito importante. Quando eu contei para a mãe que eu vinha para te buscar de volta, ela ficou parada. Os olhos cheios d'água. Era medo nos olhos dela. O que é isso, mãe? Eles ficam um pouco alegres. A senhora devia ir a rir. Então funciona esse tipo de imersão no local, no caso da fazenda? Você acha que dá para entranhar mesmo assim e ficar? Eu acho que em termos. Eu acho que funciona... Você acha que fica verdadeiro, como disse o Rich? Acho que depende do filme. Acho que depende do trabalho. O Lavoura, esse trabalho era muito necessário. Porque, primeiro, a linguagem do Hadouin, a fonte literária da gente, era uma fonte pouco usual. Principalmente para atores. A gente está acostumado com um texto um pouquinho mais concatenado, um pouquinho mais naturalista. E o texto do Hadouin, para quem conhece, sabe que ele é profundamente poético. E pouco... Pouco falável, vamos dizer assim. Então, a princípio, você olha aquele texto e fala assim, eu não vejo nenhum ator nunca falando isso. Não pode, isso não é possível. Eu não bebo mais. E nem você deve beber mais. Não está nesse vinho a sabedoria das lições do pai. Não é o espírito desse vinho que vai reparar tanto estrago em nossa casa. Gorda essa garrafa, o assunto é grave. Estamos falando da família. Não faz mal, bebê! Vocês conviveram com o Hadouin, né? O Hadouin Nassai, que é o autor do livro, participou das filmagens do Orando o Tempo. Eu queria que você falasse um pouco disso. Essa relação com o autor presente ali. É, o Hadouin é um dos sujeitos mais pacatos que eu já conheci na minha vida. Na verdade, você olha para ele e você não entende como essas obras-primas saíram daquele sujeito que é um... É um fazendeiro, né? É, eu acho que nem é fazendeiro. É o dono do sítio. E ele faz questão disso. Ele faz questão de ser um cara simples e se expressa de uma maneira muito simples, né? Apesar daquela obra dele altamente rebuscada, barroca. E foi engraçado, porque o Luiz Fernando levou ele para os ensaios. Ele não queria ir, ele queria ficar no sítio dele. E ele ficava lá com a gente, se divertia muito. Aí eu me lembro que uma vez eu perguntei para ele, E aí, Hadouin, você acha que a gente está correspondendo? Aí ele falou assim, Olha, você sabe de uma coisa? Eu acho que vocês estão entendendo esse livro e fazendo esses personagens melhor do que eu, porque eu nem lembro mais do que eu escrevi. Então é esse sujeito, é o encantador. Ele está no quarto. Como que é o trabalho do Luiz Fernando como diretor? É isso que eu te falei. Eu acho que a base do trabalho dele é o excesso de zelo e o perfeccionismo levado às últimas consequências. Isso não necessariamente resulta num trabalho que as pessoas gostem ou não, mas é muito bom trabalhar com ele, porque ele tira o melhor de você. Ele não descansa. É chato, é um trabalho de ator muito realizador, mas é muito difícil. A gente fazer essa investigação interna e procurar essas motivações interiores para realizar aquela tragédia, aquela obra do Lavor Arcaica, é uma coisa muito doída. E o Luiz Fernando fica o tempo todo ali de zelador, de síndico, não deixando você em momento nenhum fraquejar ou se colocar numa situação de conforto, que é o que todo ator quer, todo ator quer relaxar. Leonardo, no cinema, bom, você já falou que gostaria de fazer comédia, mas o que mais você acha que você precisa fazer na sua carreira de ator para tê-la como completa? Bom, para te falar a verdade, eu já estou pensando em me aposentar. Eu não sei, claro que eu gosto de fazer grandes filmes, grandes personagens, como eu fiz agora o José Costa do Budapeste, mas também não só grandes em extensão, em participação, em tamanho, grandiosos também, como o personagem do Insolação, o filme do Felipe Hirsch, que é um personagem que talvez não apareça muito no filme, é um personagem importante, mas ele tem uma grandiosidade que é linda. É isso que alimenta a gente. A melhor situação é a do diretor que acha que é seguro, mas quando chega no set percebe que não é, e que deixa as coisas acontecerem e conta com você para resolver certos enigmas que ele ainda não resolveu. Eu acho que o Leonardo tem características de um ator que vai se tornar diretor, porque ele tem uma visão de 360 graus no trabalho, então ele se coloca muito no trabalho, ele questiona muito os caminhos, às vezes isso parece até uma resistência, poderia parecer que ele é um ator resistente, mas é que ele está o tempo inteiro pensando cada coisa que ele faz, cada coisa que o seu partner faz, cada coisa que o diretor propõe, mas porque ele não consegue ser só um repetidor. Leonardo, você quer dirigir, quer ser um diretor? É engraçado isso, quando eu comecei, quando eu era garoto eu queria ser diretor de cinema, era meu sonho, aí eu queria estudar nos Estados Unidos, ir para a Universidade da Califórnia e tal, mas é caro, para burro, não deu. Aí eu desisti do cinema, eu até entrei e entrar na ECA Cinema, não consegui, aí falei, bom, acho que então sobrou teatro para mim. E eu entrei no teatro para ser diretor, eu estudei para ser diretor. E aí acontece, e eu acho que isso que ele está falando é isso, ainda tem um diretor, que eu faço questão sempre de tentar tirar, porque ator e diretor é muito chato, o ator que fica peitando o diretor o tempo todo é muito chato. A gente costuma falar, bom, quando você for dirigir o seu filme, você coloca as suas ideias, agora não é o momento. Agora sou eu que estou colocando. E aí eu me lembro que nesse percurso de diretor, teve uma hora da minha vida que eu fiquei muito chateado com os atores. Eu achava os atores muito chatos, eu achava que eles eram ruins, eu achava que eles não me entendiam o que eu queria, eu não sabia se eu estava errado ou se eram eles. Aí pintou a oportunidade de eu virar ator, e eu pensei assim, bom, então eu vou botar em prática as coisas que eu penso, para ver se é isso mesmo. E eu virei ator, sem querer. Fui virando, fui fazendo, um atrás do outro e tal, e virei ator. Você não se via como ator, então? Não. Interessante. E cada vez menos eu quero dirigir, porque eu tenho trabalhado com diretores tão espetaculares, eles suprem a minha necessidade de dirigir, eu acho que eles são tão bons. Eu trouxe um presente de Natal para você. Outra coisa, o que é isso? Isso aqui é uma coisa que eu fiz, para você pendurar no seu quarto. Como que foi trabalhar com o Celton Melo? Você já tinha trabalhado como ator, e depois você trabalhou dele como diretor do Feliz Natal. Quem é um ator, diretor. Agora, como que foi essa relação? Ele era seu colega como ator, e depois... A gente criou uma relação muito forte ali no Lavoura, porque, afinal de contas, aquele trabalho, apesar de ser tão bonito e tal, foi muito desgastante e muito violento. Qual? O Lavoura? O Lavoura. E a gente ali virou chapa, virou amigos, companheiros, irmãos. E seguimos nessa amizade, depois tivemos teatro junto. E aí ele me chamou para... Foi meio natural, assim, né? Essa turma que ele juntou para fazer o Feliz Natal. É meio a turma dele. E para mim foi muito emocionante perceber, primeiro, a qualidade que ele tem, uma qualidade que estava incubada. Como diretor, é um diretor que sabe o que está fazendo, que premedita o trabalho, que trabalha com acaso, extremamente preparado. e é louco, né? Porque, no final das contas, o Celton é um cara que faz quatro filmes por ano. Eu acho que ele filma muito mais do que a maioria dos diretores tem a oportunidade de fazer. Então, isso, de alguma maneira, vai... Ele vai aprendendo, né? E foi impressionante. Não só a qualidade artística do trabalho, mas a qualidade técnica, assim, o domínio que ele tinha do set, e a maneira como ele conversava com os atores, também é uma coisa que só ator sabe, que só ator tem. Deve ser bom morar aqui, né? É, é tranquilo. Os vizinhos não incomodam. Tem um barulhinho ali na rua, mas isso não é nada. Vem cá. Essa maria era o quê do senhor? Nada. Nem prima, amiga, namorada, nada. É que... É que eu matei ela. O personagem do Feliz Natal é um personagem... Tá no limite, né? Tá numa angústia brutal. Como que foi essa construção desse personagem? Bom, a gente meio que... Eu acho que eu li o primeiro tratamento desse roteiro. Do primeiro tratamento até o tratamento que foi filmado, ele mudou muito, muito, muito estruturalmente. Em todos os sentidos. E eu participei de cada etapa dessas, junto com ele, e a gente meio que criou esse personagem junto. Eu lembro que eu ia fazer até um outro personagem no início. Eu ia fazer o personagem do Paulo Guarnieri. Aí, não sei por que, ele resolveu mudar. A gente fez esse personagem juntos. E aí chegou uma hora, depois de anos, né? Trabalhando naquele roteiro. Tem esse tempo? Eu acho que foi um ou dois anos. Eu acho que foi um ou dois anos. É, não está. É que a gente tem muita cumplicidade. Era muito claro para a gente o que deveria ser. E naquela época, ele estava muito interessado no Caçavetes. E eu fui de roldão nessa, e a gente estudou muito o Caçavetes. Muito o Caçavetes. Ah, tem. Então, o Caçavetes foi ali, ele foi o nosso mestre ali, né? Então, eu acho que esse personagem, ele é muito construído em cima das proposições do Caçavetes. Das proposições dele para o ator de cinema. Então, eu acho que o Caçavetes foi ali. Eu acho que o Caçavetes foi ali. E ele não quer falar com... Você quer falar com ele, você é o personagem, quer falar com ele, ele não quer falar com você. Sai daqui, meu filho. Ali, eu queria que você falasse dessa cena, que é uma cena bastante emblemática do filme, e curta, mas densa. É, a gente queria muito, com essas pequenas cenas, não muito verbalizadas e tal, a gente queria muito criar um mistério no filme. Eu acho que a gente conseguiu. porque o filme fica lançando o tempo todo esses estilhaços, esses cacos de relacionamento que não são explicados. E isso é uma coisa que o Celton acredita e que eu acredito muito também, como caminho para o cinema. Principalmente o cinema brasileiro, que é um cinema muito... onde existe muita verbalização e muito explicativo, né? Os roteiros muito explicativos, os personagens muito redundantes na verbalização. E a gente queria muito criar um universo de participação com o espectador onde esse tipo de cena fosse... É uma cena vazia, né? Se você for calcular ali exatamente o que aconteceu, são dois personagens que passam um pelo outro, você sente que ali tem uma vontade de que alguma coisa aconteça, não acontece, um personagem vai embora e o outro desaba. Então, assim, o que quer dizer isso? Aí dentro daquela estrutura familiar, as explicações são criadas pelo espectador. Então não é um filme que está... que é todo alinhavadinho e tudo explicadinho o que tem que acontecer, quem é filho de quem, quem transou com quem. Ele deixa esse universo plasmático para ser preenchido por quem está vendo. Léo, eu sinto que o trabalho da gente no cinema ele é muito intermediado pela figura do diretor. Pessoas são pessoas. Eu acho que em nenhuma vez, assim, em todos os filmes que você fez, você encontrou um diretor igual ao outro. O que é que realmente te apaixona na figura de um diretor? Puxa vida, Puxa vida, eu não sei. É engraçado que, inevitavelmente, todos os bons diretores acabam virando meus amigos, né? Eu acho que tem um... acho que é um tipo... algum tipo de sonho, de brilho no olho, alguma coisa especial que está além da burocracia e da feitura do cinema. e eu acho que fundamentalmente também é o caráter e doçura. Isso que apaixona, né? Nos companheiros de trabalho. Agora, artisticamente, eu acho que é você sentir que você está nas mãos de uma pessoa muito... que tem consistência naquilo que ela está te propondo, né? Eu preciso muito dos diretores. Então, quando o diretor me deixa solto e eu faço o que eu quero, tudo bem, pode ser até satisfatório, mas intimamente não é. Porque eu gosto de... eu gosto de estar inserido na obra. Não sei porquê. Acho que é uma coisa de... da minha geração. Mas eu gosto de estar dentro da obra, pensando a obra inteira junto com o diretor. E quando eu sinto que ele tem isso, aí fica mais fácil. Aí é melhor. Eu quero te perguntar uma coisa. Você não precisa citar nomes, mas você já aconteceu de você trabalhar com um diretor que você não sentiu segurança? Isso aconteceu. Isso como que você resolve? Como que você... Eu acho que você resolve na experiência, né? Eu acho que quando você está começando é mais difícil. Agora, eu conheço muitos atores, até atores experientes, que ficam demolidos com o diretor silencioso. Com o diretor que não fala, que não dá toques, que... Eu adquiri uma... uma técnica, uma maneira de lidar com isso. Eu acho que quando o diretor não fala é porque você está livre para fazer o que você quer com segurança. Então, é assim que eu lido. Agora, eu já trabalhei com muitos diretores inseguros. Já trabalhei com muitos diretores seguros que deixam você inseguro. E qual que é a melhor situação? A melhor situação é a do diretor que acha que é seguro, mas quando chega no set percebe que não é e que deixa as coisas acontecerem e conta com você para resolver certos enigmas coisas que ele ainda não resolveu. Eu não gosto de trabalhar com um diretor que tem tudo pronto na cabeça. Quer dizer, você faz, né? Mas não é tão gostoso quanto aquele diretor que está esperando a tua contribuição. Exatamente nesse filme, não por acaso, do Barsinski, tem essa questão da São Paulo que entra no personagem e que é o engenheiro de tráfego que é o seu personagem e ele se confunde, né? É quase uma metáfora das relações, o trânsito, os entroncamentos. Essa construção desse personagem, você disse que é um nada. Onde você vai buscar isso daí? Esse personagem que some, desaparece. esse personagem especificamente, eu, a minha maior inspiração foi um amigo meu de ginásio, de colégio, que era um nerd maravilhoso. Eu até falei isso para ele, ele sabe quem é, ele sabe que é ele, né? E ele viu o filme e ele não se identificou muito, achou que não tinha nada a ver, acho que ele não quis muito encarar. Mas eu me inspiro muito nele. foi ele que quando eu fechei os olhos eu vi esse amigo meu, o Luciano, naquele tempo de escola, eu falei, é ele. Aí eu comecei a lembrar do jeito que ele andava, maneira como ele reagia, como ele falava. Então esse personagem é muito inspirado numa figura real. Câmera C, 3, 2, 3. Viatura Alfa Bravo, 23 no local. Alfa Bravo, 23, não escuta? Não, não escuta. Solicito dois pontos de desvio. C, 204, desvio parcial sul. C, 113, desvio parcial norte. Copiou? C, 204, parcial sul. C, 113, parcial norte. Eu queria aproveitar um pouco isso que você falou do estigma. A gente chegou a ver aqui no telão vários dos personagens seus que você fez no Opala, que você fez no Feliz Natal, que eu acho que são os personagens um pouco que estão à margem. À margem da família, à margem da sociedade até. Você acha que existe uma potencialidade dramática maior nesse tipo de personagem? Eu acho. Eu acho que o cinema brasileiro tem explorado muito isso, os personagens vivendo à margem da sociedade. Eu acho que eles têm muito potencial de trabalho. agora é muito difícil você fazer um personagem, é mais difícil, você fazer um personagem como o José Costa do Budapeste, que é um personagem quase neutro, é quase um narrador da história, é um personagem de classe média, um personagem meio neutro, um observador meio neutro daquilo tudo. eu acho que aí é muito mais difícil porque você tem que trabalhar com uma com sutileza. Não por acaso, também você fez o personagem que era aquele controlador de tráfego, que, de certo ponto, é um observador também, porque ele está controlando as ruas ali. E ali tem uma proposição de direção muito segura também do Barsinski, porque o ator tem um pouco de angústia quando ele não age. A própria palavra, ator, ator é aquele que atua. E aí a gente tem uma noção errada de que atuar é fazer coisas. Mas as coisas não acontecem só fora da gente, elas acontecem dentro. E o Felipe teve muita segurança, o Barsinski teve muita segurança em me deixar muito tranquilo o tempo todo para realizar esse trabalho interior e não ficar querendo demonstrar ou aparecer e tal. E é um personagem assim, eu gosto muito desse personagem, acho um personagem muito singelo e muito apaixonante, porque ele é nada, ele é medíocre. Essa via, durante a semana, a prioridade é dos carros. Hoje é das pessoas, do lazer. A gente que fecha isso aqui. É, né? Essa operação chama Vare 17. de variação. Você é um ator que pesquisa, pelas coisas que nós já conversamos, que eu li, pesquisa os personagens, por exemplo, o corpo. Quando você faz um médico legista, você parece que foi o IML. Não devia ter ido. Deve ser terrível. É, não precisava ter ido. Mas me fala disso, por que você foi? Qual que é? Hoje eu não iria. Não iria? Não. Por quê? Porque não precisava, entendeu? Mas no momento você achou que era importante isso aí. Porque também tem uma coisa que, assim, o imaginário do espectador também não precisa que você... O imaginário do médico, né? Do bisturi e tal. Isso é importante a gente trabalhar também. É importante a gente não saber exatamente como é. E aí, assim, eu ter ido no IML e ter visto aquele monte de cadáveres abertos, assim, pô, aquilo me jogou numa depressão que não ajudou. Não ajudou. Foi uma coisa desagradável pra mim e não me ajudou no trabalho. Então, hoje em dia, eu já não sou tão caxias assim, não. Não precisaria. Não precisaria. Você acha que foi mais um voluntarismo? É, eu acho que foi uma vontade de atender esse tipo de expectativa de que eu pesquiso e de que eu vou atrás e... E acho que não tenho que atender essa expectativa também, né? Como é que esse corpo foi parar junto com as ossadas? Arthur, desova, né? Será? Você viu o caos que estava fora, né? Faz o feijão com arroz que eu preciso da tua ajuda. O Léo, ele foi um parceiro artístico muito forte no filme. Então, o roteiro, ele é muito construído em cima das vozes overs. E... no processo, né? A gente tinha umas vozes escritas e o Léo, ele gravando, regravando, a gente foi modificando as vozes, né? Porque os sentidos do filme, à medida que a gente foi filmando, depois montando, foram mudando um pouco. Então, o Léo regravou essas vozes várias vezes e acredito que ele teve uma parcela autoral muito forte. se você ver os textos que estão escritos no roteiro e que vêm no final do filme, são bem diferentes. Eu acho que muito devido ao que o Léo trouxe para o personagem. Você concorda, então, que a maneira que um ator constrói o personagem pode mudar o filme, o andamento? Ah, claro que pode. Eu acho que os diretores esperam isso da gente também, essa parceria. Eu não gosto de trabalhar com um diretor que tem tudo pronto na cabeça. quer dizer, você faz, mas não é tão gostoso quanto aquele diretor que está esperando a tua contribuição. E eu acho incrível esse depoimento do Rubens, por exemplo. Eu me sinto muito satisfeito quando eu escuto esse tipo de coisa. Eu escuto muito dos diretores. Porque eu sou um parceiro, que eu trabalho junto, que eu tento compreender o filme. Eu não fico circunscrito ao meu pequeno mundo, mas eu trabalho no filme, trabalho no roteiro, trabalho na compreensão daquela obra na qual todos estamos inseridos. Quem autorizou aquilo? A experiência. Nós estamos numa democracia e só o governo pode proibir. O juiz Arcádio esteve por aqui hoje? Ainda não. Minha Santa Maria, para dar isso, só uma cruza de corno com rameira. no Veneno da Madrugada, que você faz um Al-Qaeda dirigido lá pelo Rui Guerra, ali é um supra-sumo, vamos dizer assim, desse angustiado, né? Angustiado ainda com dor de dente. Como que foi filmar com o Rui Guerra, que tem uma fama de ser um diretor rígido, que sabe tudo? Bom, por um lado foi uma lição, porque realmente ele sabe tudo e eu aprendi muito com ele. Por outro lado, foi terrível também, porque é muito duro, né? Mas ele é muito divertido também, acho que ele nem sabe o quanto ele é divertido, né? E esse personagem é um personagem operístico, né? Eu acho que ele não é nada angustiado, acho que ele é um clown. Talvez tenha sido o único personagem que eu fiz no cinema com essa teatralidade. E esse personagem foi inspirado no Rui Guerra mesmo, porque a gente fez assim, a gente não ensaiou, a gente fez uma semana de reuniões na sala dele, ele me explicando como ele queria e tal. Aí quando a gente foi filmar, tava com o personagem, tá, matei, já sei como é que é esse cara. Aí na hora de filmar, todas as cenas eram dificílimas, esse filme foi muito difícil de ser filmado por questões técnicas. Aí no primeiro take o Rui falou, chegou pra mim e falou assim, o que você tá fazendo? mas nada diz nada, nada, nada. É isso que você tá pensando? É o oposto, assim, ele me destruiu. E eu passei uns três dias assim, caramba, o que eu vou fazer agora? Não sei, não sei. Aí eu comecei a perceber o fascínio que ele tinha pelo personagem e que ele tinha um desejo, isso é uma leitura minha, talvez não seja verdade. E ele tinha um desejo íntimo de fazer aquele personagem. Aí eu comecei a observá-lo e ele é muito engraçado e aquele personagem é muito engraçado. Eu achei que ele queria no seu íntimo, ele queria se ver naquele personagem. Aí eu comecei a fazer o Rui Garra e foi uma delícia fazê-lo sem que ele percebesse. É uma história muito linda. Eles... Cala a boca, o energúmeno. Acho que eu sou analfabeto. O que você quer saber? Primeiro, o Nestor morre assassinado por César Monteiro e não assina os papéis. Agora, é César Monteiro quem morre e não me traz os seus homens. Quem matou quem? Por quê? Você acha que ele não pescou essa... Acho que não. o que você acha? O que tem dele no personagem? Eu acho que tem uma maneira de estar presente diante da vida. Uma maneira muito visceral, muito enfática. A maneira de provar os seus pontos sem precisar, porque naturalmente o que ele acha já é consagrado como lei. Então, assim, aquele personagem é ele. a atitude diante da vida. É ele mesmo. Você chegou alguma vez a dizer isso a ele? Nunca, nunca. O senhor nunca desconfiou. Eu sou o capeta. O coisa ruim. O cão. O devônio em pessoa. não, padre. Eu não sou o diabo. Isso é tornar as coisas muito simples. Eu sou apenas o filho de uma puta. Porque lá no leste europeu eles têm uma maneira de fazer o cinema e também de fazer o teatro, que é uma coisa muito tradicional, que são séculos. O ator tem uma preparação de teatro, preparação do teatro, que sabe como conceber um personagem, como construir uma personagem. Aí no cinema, na mão de um diretor, o diretor vai exigir dele o tono X ou Y, que vai servir para a fita, o ritmo X ou Y. E o trabalho desse ator é salvo ou destruído numa mesa de edição. No teatro, ninguém pode destruir o trabalho do ator. Ele é dono do trabalho dele toda noite ali. Você acredita, como diz o posse, que o ator teatral, ou seja, o cara do teatro, é melhor para um diretor de cinema? Ele já vem mais, vamos dizer, compartimentado? Acho que sim. Eu acho que, em geral, o ator de teatro tem mais repertório. Eu acho que o ator de teatro é mais interessante, tanto na TV quanto no cinema. Porque ele é mais hábil, ele é mais capaz, ele tem uma visão mais ampla. Por causa de todos os trabalhos que foram feitos, e o teatro é um lugar onde você se aprofunda muito, onde você fica meses esmiuçando cada fala, cada movimento. então o teatro traz repertório. Nossa vida não cabe não cabe no Opala não cabe no Opala não cabe no Opala Como que foi Nossa vida não cabe no Opala do Reinaldo Pinheiro, que é também um diretor estreante? Foi um filme muito divertido, principalmente por causa do elenco, que era um elenco muito bom. Agora, é um filme que, por uma série de motivos e de, acho que um descontrole, assim, ele pouco saiu do, acho que ele escapou, assim, um pouco das mãos do diretor, da produção, ele acabou, acho que não resultando num grande filme. Mas é uma pena, porque é um filme que tinha tudo para ser um filmaço, assim, um elenco incrível, roteiro incrível, a fonte, o trabalho do Bortolotto, é uma obra-prima. O cinema tem isso, às vezes a gente não sabe por que a coisa escapa. que você veio até aqui só para me jogar na cara, que eu nunca fui o que você esperava, né? Sempre que é filho mais velho tem que sempre carregar essa culpa. Eu não estou te cobrando nada. Eu, eu podia ter mudado tudo isso. Não adianta ficar lutando contra, você se dá muita importância. Você não passa de uma continuação e piorada. Da raça, filha da puta. E sua mãe sempre te deu muito mole, e acabou fudendo com a tua cabeça. Esse personagem seu do Nossa Vida Não Cabe Nopala, a construção dele, lembra um pouco o Bortolotto, não? Ou não? Ah, sim. Lembra? Lembra. Tem uma inspiração nele ali. Eu acho que, eu acho que no texto dele, na Nossa Vida não vale um Chevrolet. Eu acho que é onde ele se coloca no texto. Eu acho que é, né? E esse tipo de personagem é muito sedutor, né? Esse marginal, ex. O cara é um ex, ele já foi. Ele era lutador, ele era bom, ele era um bom ladrão, e hoje ele está bêbado, está decadente. Ele é muito sedutor, esse personagem. O que você está fazendo aqui? Ih, caralho. É que eu achei que esse carro era meu, entendeu? Só me desculpa. Como é que você vai sair que o carro é seu, porra? Se você não comprou, como é que vai sair? É porque é da mesma cor, entendeu? É da mesma cor, então você ia levar. Filheta, tu é ladrão, tu vai levar no cu sem fazer nada. Eu tenho os netos, tenho os netos que é foda, sabe? Eles vão te massacar, teu cu vai reganhar. Tá, desculpa, senhor. Vamos falar do Budapeste. Você já contou para a gente que Budapeste, você não via o ator, não via o personagem, na verdade. E como que ele aparece? Como que ele vai se construindo? Ele vai se configurando? Então, é isso. O José Costa estava muito impregnado do Chico. É muito difícil você ler aquele livro pelo próprio estilo da escrita. É muito difícil você não sentir ali esse personagem como sendo ele. Não é narrado em primeira pessoa. Apesar de ser um personagem que o próprio Chico diz que não tem nada a ver com ele. É uma outra idade, é uma outra característica social e tal. Mas foi muito difícil me livrar disso. Eu acho que, de alguma forma, tinha uma certa ideia, assim, de que seria impossível fazer aquele trabalho por causa dessa coisa tão forte do Chico. por favor. Magyarul, nem. Azt mondia, que ez a világa egyetlenia, amit meg az ördög is tisztel. O que é trabalhar com, vamos dizer assim, um elenco internacional? Atores de outras nacionalidades, técnicos, como que isso rolou pra você? Foi um encontro um pouco difícil. Teve um certo conflito cultural, né? Porque lá no leste europeu eles têm uma maneira de fazer o cinema e também de fazer o teatro, que é uma coisa muito tradicional, que são séculos, talvez milênios de estudo, aprofundamento, de companhias milenares. O pessoal do leste europeu tem uma coisa, por causa daquele frio deles, eles têm uma coisa muito cerebral, muito mental. Eles têm muito, eles fazem muito um cinema de marcação, um cinema clássico, tradicionalista. E o nosso cinema é um cinema um pouquinho mais circense, um pouquinho mais embriagado, um pouquinho mais, trafega um pouquinho mais no caos, gosta muito do improviso. Então, esse contato foi um pouquinho difícil no começo, mas logo eles se adaptaram, são atores extraordinários, são atores únicos, são verdadeiramente atores. Você teve algum acompanhamento para a questão fonética? Tive, eu tive três professores aqui, lá na Hungria eu tinha duas pessoas que falavam português e húngaro me ajudando o tempo todo. Ou seja, eu quero perguntar, aquele, o personagem faz aquela história que ele vai para a Hungria, aprende o húngaro e vira um escritor até um húngaro é uma coisa bem difícil de ocorrer. Bom, é uma obra de ficção, né? Eu acho que o bonito é isso, acho que o bonito da nossa carreira é isso também. A ficção é muito mais interessante que a vida real. você sabe que às vezes eu penso que foi você que inventou esta profissão. Alvaro, a minha mão será sempre a minha mão. Então, Leonardo, você já passou pelo teatro, pelo cinema e pela televisão, né? Queria saber de você qual a diferença da sua relação enquanto ator com o diretor no teatro, televisão e no cinema? Principalmente entre televisão e cinema na relação sua com o diretor e o que complementa o tipo de trabalho nessas duas mídias? Eu acho, sim, para a gente, para a gente, assim, o teatro é o lugar onde a gente se aprofunda nos personagens, a gente estuda muito, a gente destrincha aquele texto e descobre cada intenção oculta, é um mês de trabalho. A televisão é o outro lado desse lugar aí, né? É o lugar rápido, ágil, instantâneo, superficial, não no sentido pejorativo, né? Os dois são muito bons de trabalhar. é muito gostoso fazer televisão também, essa coisa rápida e alegre e positiva. Às vezes, aprofundar demais também traz uma característica um pouco pesada para as coisas, né? O cinema trabalha, do nosso ponto de vista, dos atores, ele trabalha num lugar intermediário, nem é tão rápido quanto a televisão e nem é tão lento. Mas a diferença fundamental entre o cinema e a televisão é o aprofundamento. E a mulher amada, cujo leite eu já sorveira, me fez beber da água com que havia lavado sua blusa. para a vanda lembrança do nosso tete-a-tete encantado, caca. Que tipo de papel você está esperando que te convide para fazer agora? Já que nós falamos tanto desses papéis densos que você andou navegando com tanta ênfase. Eu não sei, sabe? Eu gostaria muito de ser surpreendido, porque o que tem acontecido é que eu tenho recebido muitos, eu tenho lido muitos roteiros e recebido muitos convites para fazer um personagem um pouco parecido. então, assim, eu não tenho me surpreendido com os roteiros e nem com os personagens. Aí, eu acho que... Eu acho que é isso, eu acho que eu gostaria muito de ser surpreendido. Pera aí, qual é que é, mané? Hein? Perdeu alguma coisa aí dentro? Que isso, cara? Tu está enchendo o saco da vovó, meu irmão? Está enchendo o saco dela? Imagina, irmão, foi um engano. Engana a puta que pariu, meu irmão. Tu estava querendo levar nosso carro. Pera aí que eu vou engrossar, hein, porra. Tu vai ter que te explicar, é pro delega, mano. É pro delega, tá? É isso, sangue. Eu sou da paz, porra. Sangue é o caralho, meu irmão. Aí, irmão. Só filha da puta. Pega nos colhão dele, maçaca. Por que vocês não batem alguém do seu tamanho? Pega o frango. O que foi, pivete? Caiu do colo da mamãe, é? Nunca conheci quem tivesse levado a porrada. Fica, bula, seu viado. Leonardo Medeiros, eu queria agradecer a sua presença aqui na nossa sala de cinema e também aos nossos convidados. O Fernando, o Marcelo, a Débora Dubocchi, a Daiane. Até o nosso próximo sala de cinema com outras histórias e bastidores do cinema brasileiro. Até lá. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto